Isso aí galera, queda livre paraquedismo, domingão de muito sol, Boituba, São Paulo, Brasil, planeta Terra e sempre mais alguém querendo jogar do avião a 200 por hora. Dessa vez eu acabei de conhecer essa moça aqui ó, a Larissa. Oi dona Larissa. Tudo bem? Tudo bem, dá um beijo aqui. Eu sou o Zaquinha e eu vou levar você pra curtir esse monte de paraquedas. Primeiro? Primeira vez. De bares? De bares. De bares. E conta essa história pra mim, com que que você veio? Eu vim com meu namorado. Vim com o namoradão? Namoradão. Cadê o beijo? Cadê o beijo? Vai lá dar um beijinho, vai lá dar um beijinho. Ah, isso aí. E onde vocês vieram? Vamos nessa? Vamos nessa aventura? Vamos lá! Vamos lá! E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.